Olá, meus delicinhas da internet! Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu acabei de ler, que eu achei de suma importância. Por que os relacionamentos hoje estão cada vez mais difíceis, cada vez mais complexos. Enfim, quem vai aí discorrer um pouco mais sobre este assunto é um professor da Northwestern University. O nome dele é L. J. Finkel. E eu li essa matéria que ele escreveu e acabei tendo os insights aí para conversar sobre este assunto, tá? Deu uma enrolada aqui. Bom, vamos lá. Antigamente, ele divide os relacionamentos em três fases, basicamente. A primeira fase, que rolava há um tempinho atrás, as pessoas ficavam juntas mais para atingir necessidades básicas, né? Não havia a questão do amor romântico. Então, às vezes, até os pais que escolhiam, né? Com quem a pessoa ia ficar. E era um relacionamento mais como se fosse um contrato de trabalho até. Uma parceria mesmo, né? As pessoas se preocupavam na sua subsistência, né? Não tinha aquela ideia de amor romântico. Ah, esse cara aqui eu tô com ele porque meu pai quis assim, porque meio que foi assim, que tudo foi resolvido. E eu vou ficar, e aí a gente vai, né? Eu vou cuidar aqui das crianças. Na época, a mulher nem estava inserida no mercado de trabalho como hoje. O homem trabalhava, garantia a subsistência da família e ficava aí nessa parceria, tá? Aí a gente vem para a segunda fase, que é a fase onde rolava, de fato, o amor romântico. Aquela frase assim, ah, eu não vou casar com ele porque eu não o amo. As pessoas começavam a escolher os seus parceiros românticos, né? Não dependiam mais dos pais, então mudou um pouquinho. E agora, que é a fase que a gente está vivendo atualmente, que é a fase mais complexa, porque envolve a questão da parceria da primeira fase, envolve a segunda fase. E existem mais exigências que é, essa pessoa, ela vai suprir as minhas necessidades em termos profissionais, pessoais. Ela vai agregar, sabe? As pessoas não estão pensando só mais na questão romântica. Elas querem também evoluir, né? Com o outro. Elas têm demandas muito fortes em relação a isso. Então, se elas não sentirem que a pessoa está agregando valor, de fato, a relação, elas não ficam, entendeu? Então, assim, não depende mais somente de amor, de parceria. Elas querem evolução profissional, pessoal e até mesmo espiritual. E é complexo, porque a demanda acaba aumentando, né? Cada vez mais, cada geração fica mais difícil, né? Em relação a suprir essas necessidades, dessas características, né? Então, maravilha, né? A gente também fala de vitalidade, né? Ele fala no texto dele que as pessoas atualmente também querem um relacionamento onde elas se sentem mais vitais, mais vivas, né? Com mais energia, digamos assim, né? Tá. Então, como que a gente resolve isso, né? Qual é a solução diante de todas essas exigências, né? Eu sempre falo aqui também, e é importante a gente enumerar, que a gente sempre tem que estar à altura das nossas exigências, não é mesmo? Então, você tá querendo tudo isso, mas você tá entregando isso que você deseja, né? É só um exemplo basicão aqui pra você entender. Às vezes o cara fala assim, nossa, eu quero uma mina assim, assado, toda malhadona, toda bonitona e tal. E o cara, às vezes, tem lá aquela pancinha de cervejinha, nada contra, né? Mas ele tá exigindo algo que nem ele mesmo tem pra dar, sabe? Então, a gente tem que estar à altura das nossas exigências, tá? E quando a gente fala em relacionamento também, eu acho que a partir do momento que você encontra uma pessoa, que você se sente segura pra falar, nossa, essa é a pessoa, encontrei aqui. Vai com tudo, sabe? Entra nesse relacionamento entregando o seu melhor, né? Vai com tudo, peraí, vai com tudo antes que você... Você tem que ir com tudo depois que você analisou que, de fato, é uma pessoa que vale a pena você ir com tudo, né? Não vai com tudo assim, tipo, do nada, né? Pra depois você não quebrar a cara, né? Tá. E ele também fala da importância da gente hackear o amor. O que seria hackear o amor, né? Fazer algumas atividades prazerosas juntas, né? Ele fala atividades como meditação. E isso faz muito sentido, porque quando você tá com uma pessoa e você libera endorfina, adrenalina junto com ela, você se sente bem, digamos assim, junto com ela, vocês criam uma conexão, né? Então, isso que ele fala faz muito sentido. Então, começa a fazer isso. Essas coisas aqui, ele mesmo sugeriu pra você entrar naquela lance das expectativas, da demanda, e você conseguir suprir tudo isso junto, sabe? Porque você vai precisar também de ter estratégias pra manter tudo isso, né? Porque já que essas exigências estão sendo tão grandes, pra você conseguir manter isso, você vai ter que superar esses desafios e fazer coisas. Relacionamento é investimento, né? Se você não tá pronto pra investir, nem entra pro play, né? Porque você vai ter que investir não só a questão de tempo, dinheiro, mas você vai ter que investir o seu emocional ali. Por isso que é importante você saber onde você tá entrando, qual barco que você tá entrando pra você não cair numa furada. Relacionamento é uma das decisões mais importantes que você vai ter na sua vida, porque é uma decisão que se você tomar de uma forma incorreta, ela vai impactar todas as áreas da sua vida, na realidade, né? Impacta mesmo, né? Tem gente aí que vai pro fundo do poço, né? Até porque se relacionou com gente que não presta. Terceira dica que eu achei muito interessante é você olhar pro seu relacionamento como alguém de fora, né? Tentar ter um olhar imparcial e anotar algumas coisas que você vê é um exercício difícil, porque a gente tá dentro. Como olhar de fora estando tão dentro? Aí é um exercício difícil, então você vai ter que ser um pouco imparcial nesse momento, né? Então, assim, anotar algumas coisas que você vê, né? Que poderiam ser melhoradas. Ter a comunicação a dois. É muito importante se comunicar no relacionamento e expor aquilo que você deseja. Colocar o seu desejo na mesa. Papel caiu. Colocar o seu desejo... Bancar o seu desejo e colocar esse desejo na mesa. E falar, porque o outro não tem bola de cristal. Você não tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Fala aquilo que você deseja. Tá bom? É basicamente isso. Eu vou indo nessa. Espero que essas ideias tenham servido, como diz em inglês, de food for thought. Alimente aí pro seu pensamento. E relacionamento é uma construção. Uma construção a dois. Dá trabalho. Mas vale a pena, porque é muito bom a gente encontrar alguém que nos faça felizes e fazer alguém feliz também. Ok? E é isso aí. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.